Esse episódio foi meio confuso, cara. Começou interessante, aí depois foi full maluco, da metade pro final. Tipo, que? What the fuck? Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball fucking Super. E dessa vez, como eu disse no vídeo anterior, seria um episódio mais... vamos enrolar, entendeu? Vamos fazer uma coisa, um whatever, pra que no próximo episódio tenha uma coisa muito interessante, que tenha lutas e coisas que dependam bastante de animação um pouco mais detalhada e tal. Então, por isso que nesse episódio não teve tantos movimentos assim. Primeiramente, eu gostei bastante no começo do episódio, onde você tem o Gohan e o Piccolo meio que pensando estratégias pra poder localizar e derrotar o inimigo. Mas ainda a metade do episódio pra lá, quando o Goku e o Vegeta aparecem, o negócio fica, tipo, full retardado. E aquilo, bem, se eu rebolo aqui em você, eu não posso chegar e tacar um soco em você e, pô, sai voando e acabou, né? GG. Não, vamos jogar a pedra nele. O que foi engraçado, eu não vou mentir, eu acho que realmente essa foi a intenção. De ser engraçado, de, pô, eles podem tacar um soco no cara e o cara papocar, mas eles vão jogar a pedra no cara. Tem uma hora que eles fazem a corrida do Naruto, entendeu? Por sei lá qual o motivo, tipo, mega aleatório, cara. Depois aparece o Tenchihan meio do nada. Legal a parte que ele finalmente faz alguma coisa e deu uma de curirinho. Tipo, ah, ele vai fazer um negócio, mas depois ele desaparece e perde. Por que, querendo ou não, você não tem muita coisa pra usar o Tenchihan, sabe? Ele é um cara que ele tem o Kikohou e ele se divide em quatro caras que são fracos. Mas a estratégia também usada por ele não foi lá muito inteligente. Foi só, sei lá, Naruto usando Kagebun no Jutsu. Talvez até esse episódio seja uma homenagem ou algum tipo de brincadeira com o Naruto ou coisas desse tipo. Eu não sei. Talvez exista aí essa possibilidade. Foi um episódio mega fraco. De novo, eu acho que foi um negócio bem mais pra dar tempo e ser bem fácil de fazer. Pra dar tempo pra próxima semana ser um episódio bem mais detalhado, com lutas e bem mais interessante. Pela preview é isso que parece e eu vou falar bem mais disso no vídeo da preview, que vai sair depois desse. Então, sei lá, espera um pouquinho. E, pois é, cara, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio do Dragon Ball Super. Se foi bom, se foi ruim, se você gostou do começo. Eu achei a melhor parte do episódio, depois se foi full retardado, quando o Goku e o Vegeta chegou. Também se inscreve no canal e teu site pra eu te ver a seguir aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau. Tchau tchau. 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 Tchau.